A mocinha é interpelada pela mãe. Então, minha filha, como foi que aconteceu isso? A menina toda sem jeito. Pois é, mamãe, aconteceu. O que é que eu vou fazer? Mas, minha filha, você tem que dizer quem é o pai dessa criança? Então você não sabe quem é o pai dessa criança? Ora, mamãe, como é que eu vou saber? Sim, eu mais de dez naquela suruba. Fui geladeira, fui tijolo, fui torneira, fui até vela de bolo, já fui puxa de balão.